Obrigado. 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 mundo da boração E ainda não haviam mais erroso aqui, em 2006 também era um descanso. Quer dizer, ele era muito forte por causa da nossa artilha, mas descanso. Os pessoas ajudaram ao mercado? Sim, muitos foram ajudaram ao mercado. Em anos 70? Você não conseguiu? Em anos 70? Eu não tinha ainda... Mas não havia aqui... Não havia aqui nada mais um descanso. Ok? Como os lugares mais negros. Tudo bem, vamos continuar e então... Vamos nos apresentar mais um pouco de conta. Que é isso? Tudo bem? Aqui está um descanso. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Sim, é maravilhoso que eles chegaram aqui. Tudo bem. Você viu aqui, é um descanso. Está bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que é o que é o que é o que é? Ok? Nada掂� S entendeu? Sabe? Olá, gente, Kika! Então, o aniversário está está planejando o aniversário deumm ministrien Tok. Elemeria bem hacelo no caderno dos c我的 va slot, да? E Eçam da cin Spread. Vejam lá no an Universal 경우에는 originalmente, assim como você vai encerrar no capítulo, ok? A aniversário da nossa hashtag. A aniversário da minha parte O que é o que é o que é o que é? e também esse negócio e o caminho e o caminho é muito bom se veja olha o que eu chamo o caminho é o caminho você conhece o caminho? ok não, esse caminho foi de 70 anos e agora nós podemos aqui, porque o caminho foi mais fácil o caminho foi mais fácil o caminho de 2001 e então o caminho foi aqui em 2000. 2000, sim, 2000 nós nos descoamos e o gvôo chegou aqui. Então também a empresa foi uma empresa nova empresa que, por exemplo, o dia que a semana passada foi chegou, a primeira vez, depois de 20 anos, 20 anos, eles disseram que não ia ter vindo. Isso não aconteceu. Não sei, não sei. Nós não sabemos. É o que é isso que nós falamos. E aí, você vê o fogo lá? Ok, você vê o fogo? Essa fogo começou com o coração, fogo de fogo de bêtono. Sim, sim. Ela está agora para cima. Ok? E nós também não sabemos onde ela vai chegar. Nós perguntamos perguntas e não sabemos. Ok? Podemos que ele se acima aqui uma fogo. Nós estamos acostumados a chelar com medo de que vai chegar aqui. O que é o que é o que é o que é? Nós fazemos um trabalho em países brasileiros, os eu não conheço, são os outros pais que meus pais, minha raposaura diz que já fazemos um trabalho em casa. O que você faz com os países brasileiros? Tudo bem, eu vou trabalhar em vocês. Então, nós fazemos um trabalho com várias cursos, nós estamos trabalhando num trabalho, era a período que nos ensinamos, o que nós fazemos, porque nós fazemos ODT, que é um ferro de transporte, que é uma classe internacional de comunicação, a gente, e nós fazemos uma forma de desenho, desenhos, 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 e coisas que saem do mundo. E na última semana, nós nos tornamos em desenho, e as redes sociais, e as redes sociais, nós nos vamos chegar e vamos ir para cima. Nós nos damos um sabor de novo. Todo esse tema com a menaura é nós, para que você viva mais uma vez. Quem vai chegar? Qualquer redes sociais? Não, nós não... Nós conseguimos ir para ação do arrabás, que conseguimos ir para ação da margem, mas por causa do momento, há um parte de nós, o Reker de Salão, e há um outro padrão de jovens. Agora, claro, por causa do momento, ele meia. Em dia de segurança, se você está se desculpando, mas o arrega é seguro, e nós fizemos isso em direção, isso é em arrabás. Como é que está o pire? O pire é em cima, é em cima de direção. Existe o pire, é o pire. O que é o nosso? 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 O nosso nosso grupo? Nós estamos trabalhando com, principalmente com, com, não, no artes, ok? Também temos uma boa para o meu pai no artes, agora? Mas, as pessoas que estão acontecendo, se é o Jafra, é uma organização de cairos é um transportador em Fasuta, foi um transportador, com um corpo de escálido. Geralmente são corais, que as coisas estão se enganam com eles. Só na área saída? Não, não, não é só na área saída. A Fasuta é um transportador, certo? Mas o Forto de escálido não é um transportador. O que há um transportador dizem. Vamos em frente a vantagem... Nós estamos vendo a terra... a terra de escala. A terra de escala. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que é?